Oi, amores! Tudo bom com vocês? Amores, eu trouxe aqui a Camila, que vocês já conhecem, né? E o Thayná, que vocês já conhecem também. Vocês estão sempre comigo, eu deixo as redes sociais delas aqui embaixo pra vocês irem lá e conferir. E a gente vai gravar a tag Mais Provável Que? O que vocês acham? A gente acha que vai dar tipo... Eu não sei, eu não sei nem se vai funcionar isso. Mas eu vou explicar. Eu vou ler as perguntas aqui, eu deixo as perguntas lá no blog pra vocês irem lá e pegar depois. E a gente tem que falar quem é mais provável que passe por essa situação. Aqui tem os nomes. Então, bora lá pra ver. Primeira pergunta. Quem é mais provável que briga em público? Não sei. A Amanda. A Amanda. Como você viu isso, gente? A Amanda é do ali, ó. Um fim de cabelo dela. A Amanda tem mascaria de barraqueira. Obrigada todos os dias pra falar pra ela. Mas é, a Amanda. A Amanda. Não dá. Estressou o programa. Quem é mais provável que faça perguntas idiotas? Eu. Vai lá. Normal. Vai lá. Também? Eu. Eu talvez, de vez em quando. É, a Camila, gente. O meu processador é lento, gente. Não, gente, mas eu sou comum. Não, vai lá. É o top. Quem é mais provável que seja presa? Quem é mais provável que bata o carro? Camila. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, até hoje eu não tomei vergonha. Camila, Camila. Eu tomei vergonha de tirar minha carteira, então automaticamente. Não, não. Com certeza. Vou bater com o carro. Vamos lá. Quem é mais provável que esqueça o aniversário de alguém? Eu. Eu sou uma esquecida. Você botou quem? Você é eu. Eu vou ter que esquecer. Eu vou ter que esquecer. Então não somos sós esquecidas. Nem adianta. Não dá. Quem é mais provável que seja a mais engraçada? Não sei, gente. Eu? Não sei. Eu vou ter que a Camila ficar espontânea, sem ela é engraçada, sem ela sentir. Gente, mentira. Eu porque eu sou a pau certa. Eu não vou ter que a Camila ficar espontânea. Isso aí acaba sendo engraçada. Quem é mais provável a se tornar milionária? Eu quero isso. Não, é verdade. Pera aí. Gente, tem que profetizar, né? Aqui, ó. Procurei sem minha vida, que eu fico milionária. Quem é mais provável de sair correndo gritando na rua? Tá aí, tá. A louca. É, eu, mas não sei por quê. Por que? Por que? Por que? Por que? A louca. Gente, tudo pra loura. É. Quem é mais provável que gaste mais dinheiro em coisas que não precisa? Nossa. Eu não. De repente. Eu sou mestre. Eu vou dar onda. Eu gasto muito em coisas. Tipo, roupa, às vezes tá com etiqueta lá um ano e nada. Assim, roupa, então, porque graças a Tainá estou aprendendo. Mas, assim, coisinhas putas, tipo assim, mimos, fofinho, aí eu... Vai pra gaveta. É, eu vou contar onde, mas eu quero comprar. Eu também sou muito assim. Eu não. Quem é mais provável que pegue o controle de situações sérias? Controle? Controle da situação. Amor. De situações sérias. Eu contei a moda. Não sei. Eu sou mais assim de contar. Porque, tipo assim, é de atitude, sabe? Ai, senhora. Acho que ela resolve. Tá tendo a confusão, a mão dele de atitude, chega lá, acabou, acabou. É, eu sei. Você vai fazer esse mesmo. Não, não. Não posso dar aqui no seu? O que que tá acontecendo? A rá quebrou a sua. Isso aí. Quem é mais provável em peidar em público? Eu! Gente, eu sou a raia dos teios. Quanto dançar. Quem é mais provável rir da própria piada? Eu achei mal. Só eu achei mal. Mesmo a piada sendo sem graça, ela vai rir. Ela vai rir antes de contar, não é verdade? Quem é mais provável de chegar atrasado? Eu. A mão da mão. Me dá todas essas plaquinhas de favor. Amanda, 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 Amanda. Gente, vocês estão queimando meu filme. Não, Amanda. E eu não saio do pulpo. Gente, se você quiser fazer alguma coisa com a Amanda, marque assim umas 5 horas antes pra ela te encomerar. Por aí. Não, por aí, né? Né, Renato? Né, Renato? Quem é mais provável de ganhar o BVB? Não sou eu. Eu sou chata. Eu vou ser expulso na primeira semana de pulpo raro. Eu também, gente. Eu quero ir aqui não, porque ela é chata, foi um negócio de legal, foi chato. Quero ela não. Se a Paula faz barraco, a Amanda faz barraco. É, eu acho que a Amanda faz barraco. Eu acho que a família... Então, mas aí eles escutam as pessoas. É mesmo dos zentos. É assim. Quando você faz barraco, a pessoa toma um partido. Não, mas aí tem gente. Eu adoro as plaquinhas. E se eu quero que elas fiquem pra ela, eu vou descansar lá. Alô, BVB, eu tô mandando uma inscrição. Aí, a Amanda. Próximo BVB, youtuber. Amanda. Quem é mais provável de casar por dinheiro? E polêmica. E polêmica? Eu não teria coragem, gente. Eu também não. Eu não sei se é fácil, sente. Não, sei lá, vai casar só por causa do dinheiro. Ah, não. Mas das três, quem seria mais provável, também eu também. Eu não gosto, Thiago é pobre. Então, eu acho que não assim, insipo o dinheiro. Mas eu, por exemplo, gosto de coisa boa. Claro, pra você não liga melhor. Você olha com esses boas. É, com coisas boas. Mas aí você gostar da pessoa também, não só por causa disso. Isso, eu acho que com o passar do tempo você ia acabar gostando da pessoa. Ela ia se tornar a pessoa melhor. Não, eu acho que eu não sei. Talvez o Thiago se liga, Thiago. Não, sei que não, meu amor. Tchau, meu amor. Eu acho que primeiro você gostaria, vamos supor, eu tô começando a gostar daquela pessoa. E ela tem dinheiro, tipo. Ah, não, tudo bem. Não gostaria porque ela tem dinheiro, eu acho. Essa é o que eu tenho. Mas Daniela, se você me dispensar, eu caso com o Rio, porque eu tô só pra postar várias fotos lá em Paris. Ai, meu Deus. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado de São Barbosso e Amazônia. Mas a gente já concordou na maior parte, né? É. Tá tudo bem. Que bom, que bom, né? Você é barrado te falando. Se você gostou, não esquece do like e se inscrever aqui no canal e seja bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye! Bye!